Estamos a chegar ao fim do programa de gente a nossa, do programa Antes do Natal. O nosso próprio programa do ano. Exatamente, o nosso próximo programa é no dia 26 de dezembro, Boxing Day, para o próximo sábado, quer dizer que vamos já ter o Natal, a véspera de Natal, o dia de Natal, Boxing Day, depois então é quando nós temos isso e logo a seguir eu vou para a madeira para a passagem de ano. Sim, sim, vai celebrar em grande festa. Sim, vai ser uma festa fantástica da passagem de ano na Madeira, que depois também vamos ter imagens para apresentar aqui no nosso programa, vamos estar num excelente hotel, temos um grupo pequeno, mas é bom porque é muito exclusivo, para aquela noite de Natal, que vai ser mesmo fantástica ver, Natal não, de passagem de ano, passagem de ano para o 2016. E com aquele grande espetáculo de fogo de artifício, que é lindo. Dos barcos, tudo, e tem uma emenda fantástica também, vamos estar no Pestana Casino, Casino Park Hotel. É o Natal que foi bom para a Nela este ano. E é onde também vão estar a ver diretamente para a televisão, para a RTP, é de lá que fazem também as filmagens de lá e de um outro hotel que nós normalmente também frequentamos, que é o Four Views, normalmente é de lá que tem as melhores vistas, aqueles que estão sempre a filmar para a RTP, só veja também então isso, mas ainda temos tempo de falar para a semana, que é o dia 26, o nosso último programa. Eu vou-te deixar primeiro, tu desejar então as tuas mensagens de Natal aqui aos nossos amigos telespectadores. Bem, estamos então menos de uma semana de Natal, quero aproveitar então para desejar a si e a sua família, da minha família à vossa, um feliz e santo Natal, uma santa consoada, com alegria, amor, saúde e paz. Boas festas. Muito obrigada, Mátio, e também quero-te desejar a ti, a tua família, um feliz Natal. Muito obrigado a ti, para o César. Obrigada, e também a todos os nossos telespectadores que são milhares e milhares e milhares de costa a costa no Canadá, nas Bermudas também, um feliz Natal, aos nossos amigos que nos acompanham em todo o mundo, através do nosso portal da gntv.com, também um feliz Natal, aos nossos colaboradores e muito especial aos nossos patrocinadores, a todos um feliz Natal, um próspero ano novo e espero que tenham tudo o que pediram do menino Jesus, do Natal. E do Pai Natal. Eu sei que tu pedes sempre demais, por isso é que nunca recebes tudo. Não, não. Deixa, mas os nossos amigos não são todos assim, só. Muito obrigada, Mátio. Obrigado, Mátio. E vamos agora terminar o programa de hoje. E a todos um feliz Natal, um beijinho. Bye bye, até para a semana. Um abraço, Merry Christmas. Merry Christmas. Mátio. E aí E aí E aí E aí